Olá, Guerreiro Steno! Beleza, galera? Bem, pessoal, como eu disse no título do vídeo, novos Arcanes, novos limites. Agora, com os dois novos Arcanes, mais a Zenuriki dando mais 20% de força do poder, nós agora conseguimos elevar ainda mais os nossos limites. Conforme vocês podem ver aí na tela, estamos com a Wisp com 3.803 de vida e o Fire Rate 2.101. E olha que não está 100% no máximo ainda não, hein? Eu dei um pequeno vacilo aí na hora de bufar, então ainda dá para fazer até um pouco mais do que está aparecendo na tela aí para vocês. Nosso último vídeo que nós fizemos da Wisp não chegou a quase 40 mil de vida, deu 30 mil, 29 mil parece, não chegou nem a 30. agora aumentou... 23 mil? 23 mil fizemos na Wisp. Agora estamos com quase 40 mil. Por quê? Novos Arcanes, novos limites. Poxa, bem bacana isso, né, cara? Bem bacana mesmo. Eu achei muito legal esses Arcanes novos. Porra, até que fim, né? Deu uma bola dentro, hein? Parabéns, hein? Porra, continua assim. Desanima não, caralho. Então, pessoal, o vídeo foi só esse mesmo, tá? Compensa muito esses novos Arcanes. Se você ainda não pegou Nazariman, pegue porque compensa, cara. Eu sei que dá trabalho, é ruim ter que ir lá um montão de vezes para poder pegar, principalmente esse Arcanes ampliação, que ele custa 10 mil de posição. o drop dele é muito baixo, é ruim de pegar pra cacete. Mas, cara, vale a pena. Croma? O meu não foi, não foi não. Agora tu quer dar Croma? Já deu duas vezes nidos, porra? É ao vivo, gente. Aqui, o vídeo ao vivo, hein? Terceira vez o Wisp. É bem bacana, gente. Então o vídeo foi só esse curtinho mesmo para poder mostrar para vocês. Quando a gente fizer um outro vídeo com Croma, eu quero fazer um Croma com pelo menos 40 mil de Furi. O nosso recorde é 30 mil, tá? Eu não sei se é 40 mil, mas eu acredito que se não for 40, vai ser muito bem próximo disso. Quando nós fizemos um Croma com 30 mil de Furi, a Glaive estava dando 2 bilhões de dano o disparo da Glaive. Você viu esse vídeo? Vou ver se eu consigo botar na descrição do vídeo. Porra, muito bacana, cara. Cada disparo da Glaive 2 bilhões de dano. Porra, muito legal, né, cara? Muito legal mesmo. Mas isso aí já é assunto para um próximo vídeo. Agradecer ao meu amigo Aranha, meu amigo Pitalindo, meu amigo Oliva. Só cara brago. Obrigado, galera. E para você, obrigado pela sua audiência e até a próxima. E aí, Obrigado.